E agora o sinal 3, sinal de corrente, sinal I3. Vamos desenhar? Vamos desenhar o sinal na letra A. Vamos fazer aqui a expressão temporal, I de pico, cosseno. Pronto. Você tem aqui o I de pico, o valor máximo aqui, 2. 2 Ampere. Frequência angular, 2π sobre o período. 2π, não é? 3,14. O período aqui, ó. Vai desse ponto, do zero, até ele chegar no próximo valor de pico positivo. Que é aqui. De zero até aqui tem 4. 4 milissegundos. Por sinal vai dar a mesma frequência angular do sinal 2. Então já vou colocar aqui o valor diretamente. A fase inicial. Então nós vamos pegar aqui um ponto, tá? Onde tenha valores conhecidos. Então vamos pegar esse valor aqui, que é a fase inicial. Tá? Na verdade, você precisa pegar esse valor aqui. Então você vai ter I de 3 no tempo igual a zero. I de 3 no tempo igual a zero. Você vai ter aqui I de pico, vale 2. Cosseno da velocidade angular, 1570, vezes o tempo, que vale zero, mais a fase inicial. I de 3 vale 2. I de 3 aqui de zero, não vale 2. Igual a 2. Cosseno, essa expressão aqui vai dar zero. Tá aqui. Você vai ter cosseno da fase inicial igual a 1. E a pergunta que você deve fazer, qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 1? Nós sabemos que só tem 1, que é zero. Então, fase inicial, zero graus. Então, a expressão senoidal, cossenoidal, na verdade, corrente de pico, cosseno, frequência angular, 1570, vezes T. Tá? Mais zero. Ou, você pode escrever assim, pra facilitar. Pronto. Aqui, é uma forma também quando o ângulo vale zero. Pronto. E a letra B? Já que a fase é zero, aqui a referência é zero. Então, seu fator de corrente vai estar aqui em zero graus. Ok? Ok?